Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você a ser um agente de mudança político aqui no canal do Professor Leonardo, nessa nossa comunidade de reflexão. Então se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, mas principalmente comente. O comentário é fundamental, porque eu consigo ver a sua perspectiva, o seu ponto de vista, a sua opinião e ela vai se complementando, vai se compondo junto com a minha e com a dos outros inscritos. Então é muito importante que você deixe seu comentário. Se você quiser, você também pode me seguir lá no Twitter, é arroba Profileo Oficial. Nesse final de semana, especificamente no sábado, nós tivemos o depoimento de Sérgio Moro, um depoimento longo de 8 horas. E esse depoimento tem tirado o sono de Bolsonaro, que já é um sono muito leve. Vocês sabem que Bolsonaro é levemente paranoico, dorme com uma arma ao lado da sua cama no Palácio do Planalto, local mais seguro, teoricamente, do nosso país. Acorda à noite chorando. Então Bolsonaro tem, possivelmente, um sono bem leve. E esse sono, que é leve, está ficando ainda mais leve com o depoimento de Sérgio Moro, que deixou o Bolsonaro muito inquieto. Mas o que aconteceu? Foi esse depoimento que Sérgio Moro teve que prestar, por conta das suas declarações no seu pedido de demissão, acusando e apontando alguns crimes, eventuais crimes do governo Bolsonaro. E é claro que você não pode simplesmente fazer esse tipo de denúncia e sair por isso mesmo. Você precisa explicar e, principalmente, provar aquilo que você está falando. Esse depoimento ainda é um depoimento sigiloso, mas é claro que sempre vaza uma informaçãozinha aqui ou ali pelo próprio Moro, talvez pelo nosso amiguinho anão, boquinha de graxa, que fica vazando as informações. Não sabemos. O que nós sabemos é que as informações estão chegando. E nesse depoimento, que ainda é secreto, ainda é sigiloso, Sérgio Moro apontou ministros como testemunhas de conversas com Bolsonaro. Aqui é uma reportagem da Exame, que é em parceria com o Estadão. Em seu depoimento de 8 horas, a Polícia Federal, o ex-juiz, entregou aos peritos mensagens trocadas entre ele e o presidente. Isso são várias mensagens, possivelmente. Esse é o problema da comunicação via WhatsApp, porque o WhatsApp, tudo fica armazenado no celular. Então, tomem muito cuidado. Vocês que trabalham com o WhatsApp e fazem muito uso do WhatsApp. Uma dica que eu dou para vocês aqui, fugindo um pouco do vídeo. Nunca conversem com seus clientes ou com seus chefes, com seus funcionários. Mensagens que não sejam mensagens de amigos, familiares, sempre façam em blocos. Porque a gente conversa, manda uma mensagem, dá um enter. Aí fica lá, oi, ponto. Oi, enter. Aí manda lá. Aí depois manda tudo bem. Aí fica mandando. Aí são várias mensagens. Não faça isso. Toda vez que você for lidar profissionalmente com mensagens de WhatsApp, texto, enfim, mandem sempre em um único bloco. Porque fica mais difícil que alguém fraude essas mensagens, exclua aqui e ali e consiga acusar você de qualquer coisa. Então, tome muito cuidado com as mensagens. Sempre mande em blocos únicos. Então, eles devem ter várias mensagens, porque fica armazenado no WhatsApp. E aí o que aconteceu? O Moro entregou uma quantidade grande de mensagens. E, em uma dessas mensagens, segundo o portal Antagonista, o Bolsonaro teria pedido o seguinte, quero o Rio, diz Bolsonaro em mensagem a Moro. Em depoimento à Polícia Federal no sábado, Sérgio Moro falou várias vezes sobre o interesse de Jair Bolsonaro em trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A posição era, de longe, o principal foco de preocupação do Presidente da República. Numa das mensagens entregues por Moro, Bolsonaro teria sido enfático, abre aspas, quero o Rio, fecha aspas. Curiosamente, um novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, que tomou posse de manhã, numa cerimônia convocada às pressas, de manhã ontem, que isso é uma notícia de ontem, ontem, segunda-feira, acaba de tirar o superintendente do Rio, Carlos Henrique Oliveira, convidado para ser secretário executivo do órgão em Brasília. E é claro que no Rio de Janeiro nós temos toda a questão envolvendo o gabinete do Flávio Bolsonaro, a morte de Marielle. Será que esse é o interesse de Bolsonaro? Não sabemos, não há mais detalhes, pelo menos até o momento. Só que pode ser que esse depoimento do Sérgio Moro acabe vindo à tona muito em breve, porque o Sérgio Moro pediu ao STF, essa é uma notícia de ontem, às seis horas da tarde, uma notícia fresquinha no final do dia, também do exame, Moro pede ao STF para divulgar o depoimento que prestou a Polícia Federal. Advogados alegam que a imprensa vem divulgando trechos isolados do depoimento do ex-ministro contra o presidente. O que possivelmente já aconteceu? O Moro gosta de vazar uma informaçãozinha aqui e ali, ele se notabilizou dessa forma na operação Lava Jato. Então pode ser que o próprio Sérgio Moro esteja vazando uma informaçãozinha aqui e ali para que o depoimento todo seja vazado. Um depoimento de oito horas, um depoimento longo, quase... Eu acho que se você juntar os três filmes do Senhor dos Anéis, não dá um depoimento de oito horas. E o depoimento de Sérgio Moro possivelmente é emocionante, mas não tem todos os efeitos especiais e toda a magia cinematográfica, mas possivelmente é algo bem interessante. Mas oito horas, vamos ver se isso de fato vai acabar saindo. A defesa de Sérgio Moro pediu nessa quarta-feira que o STF autorize a divulgação na íntegra do depoimento, de mais de oito horas. Em petição enviada ao relator do caso, o decano Celso de Mello, os advogados alegam que a imprensa vem divulgando trechos isolados do depoimento. Por isso escrevem, com o intuito de evitar interpretações desassociadas de todo o contexto das declarações e garantindo o direito constitucional de informação integral dos fatos relevantes, todos eles de interesse público, objeto do presente inquérito, não se opõem à publicidade dos atos praticados nesses autos, nesses autos, inclusive no tocante ao teor integral do depoimento prestado. E aí o que aconteceu? O depoimento de Moro foi no sábado. No domingo, Bolsonaro acordou espumando, segundo as informações do O Globo, as informações que chegaram na manhã de domingo a Jair Bolsonaro sobre o longo depoimento dado na véspera por Moro e a Polícia Federal o deixaram possesso. Os palavrões que Bolsonaro normalmente profere multiplicaram-se segundo o relato de aliados. É um boca suja. Mais tarde, Bolsonaro foi se confraternizar e radicalizar com os manifestantes em frente ao Palácio do Planalto. Então, pode ser que esse conteúdo, de fato, seja algo bastante bombástico. Possivelmente, né? Vamos esperar. Assim que nós tivermos mais informações, eu virei aqui para o canal do Professor Leonardo e irei compartilhar com vocês. Então, venha ser um agente de mudança político. Se inscreva no canal. Um agente de mudança político com as nossas reflexões. Se inscreva no canal e me siga lá no Twitter, arroba Profileo Oficial.